Tem um jogo pra GBA que eu já tinha ouvido falar faz um tempo. Esse jogo é Gangstar Super Heroes. É um jogo super frenético que dizem parecer com Mega Man. Mas... Esse jogo é bom? Bem, isso vamos descobrir nesse vídeo. Por isso, ajeita tua coluna aí, deixa o like pra provar que você tá curtindo vídeos assim. E vamos nessa! O jogo começa frenético. Não tem nenhum tipo de tutorial nem nada do tipo. Já é um bom começo. Logo depois da primeira sala, há uma segunda sala que é como se fosse um radar. Com os inimigos nos observando. Eu achei isso uma sacada genial. Sobre os nossos ataques, temos 3 armas e diversos combos que podemos fazer. Apenas apertando o botão B, o personagem dá um golpe. Que é como se fosse uma espadada com uma pequena espada. Mas segurando o botão, ele vai atirar. Há 3 armas no jogo. A primeira, atira como se fosse uma metralhadora. A segunda, atira como se fosse uma escopeta. Há uma certa pausa entre cada tiro e ela explode no final. A terceira é um laser, que ricochetia nas paredes e nos inimigos próximos. Você vai usar muito as 3 armas. Essa do laser, por exemplo, quando a tela tá uma zona, é muito bom usar ela. Que é assim ficar ricocheteando e batendo em muitos inimigos de uma vez só. A arma que parece uma metralhadora, vai funcionar perfeitamente em todo momento. Agora, tem uma coisa que eu demorei muito pra descobrir. Se você apertar e segurar o botão R, ele vai trocar sua arma por uma espécie de bazooka especial, dependendo da arma que você estiver usando. A bazooka da metralhadora, é a melhor arma do jogo. Ela dá muito dama e atira sem pausa. É muito boa pra dizimar chefe. A bazooka da arma que parece uma escopeta, dá uma grande explosão que é difícil de escapar. É bom pra usar em certos momentos. A do laser também é bem interessante usar, mas também no momento certo. Ela dá um tiro teleguiado que fica reacertando o mesmo alvo. Sobre os outros movimentos que o personagem pode fazer, segurando pra baixo e apertando um botão de pulo, ele dá uma pequena rasteira que acerta os inimigos. Se você pular e apertar pra baixo e o botão de pulo de novo, ele dá uma pancada no chão. Ele também pode dar voadoras e... O engraçado é que aqui ele pode dar esses voadores pra subir nas paredes, fazendo um tipo de all jump. É meio confuso de executar, mas o jogo leva isso em consideração. Agora passando pras fases, que é o principal nesse jogo, começamos numa fase na terra. Tirando a acessão do sensor, não tem nada de mais, mas o boss é um dos mais criativos que já vi por aí. É um robô gigante que está segurando nossa nave. E para derrotá-lo, devemos atirar nas suas mãos. Mas se você demorar demais, ele vai pegar a nave de novo. Por isso você tem que ser bem rápido e atirar nas duas mãos dele, que nem um pistoleiro do oeste. Depois disso, vamos para a seleção de fases. No total são 4 fases, ou luas como eles chamam. Podemos escolher livremente por qual começar. Tipo um Mega Man da vida. Mas esse jogo tem suas peculiaridades. Começando pela lua 1, ela é dividida em 5 áreas. Começamos em uma área onde estamos em cima da nave, e só podemos atirar e virar a nave para atacar. É incrível como o nosso personagem não cai. Depois passamos por uma floresta bem padronzinha. E é aqui que esse jogo parece um Metal Slug. Só faltou um... A terceira área é a mais bizarra do jogo todo. A gente está tipo numa caverna giratória e temos que resgatar pintinhos? Tipo, o jogo que saiu disso. Pra isso? E incrivelmente, essa foi uma das piárias parte do jogo pra mim. Além da mobilidade ficar confusa, tem esses inimigos imortais que atinam em você. E além de dar dano pra carai, ele faz você perder os pintinhos colocados. Fiquei preso nisso por um bom tempo, e ainda saí disso só com 5 de vida. Uma pequena pausa pra explicar como funciona esse jogo. Esse jogo parece que queria ser um jogo de arcade, mas tudo que conseguiu foi o Game Boy Advance. Então, você não tem exatamente check-ponte durante as fases, e os seus personagens recuperam a vida de um jeito, que são usando essas bolinhas com símbolos de coração. Que além delas só serem dropadas de inimigos e desaparecerem super rápido, mal recuperam sua vida. Então, se você morrer, aparece uma tela de Game Over, e pede pra você botar o seu nome. Vai, mostra sua situação, e então manda você de volta pro título. Nesse momento você pensa, nossa, o jogo não salva o progresso. Bem, não é bem assim. Você volta para a área onde ele parou. Tipo, você parou na terceira área da Lua 1, e você vai justamente voltar pra essa parte, e continuar a jornada. Mas para isso, é preciso fazer todo esse caminho. Da tela de início, selecione o personagem, o local, áreas e tal. Eu só não entendo porque a Tris, em vez de botar uma tela de continue, como qualquer outro jogo, ela colocou esse sistema de como se fosse um jogo de arcade. Mandando você de volta pra tela de início. Isso faz você perder um bom tempo. Ah, vale ressaltar, se você chegou em tal área com pouca vida, não importa quantos Game Over você tiver, não importa quantas vezes você voltar pra aquela área, você vai continuar com a mesma vida. Continuando de onde eu parei, na área 4 da Lua 1, é uma pequena sequência de plataforma com mini-boss, e se liga nessa batalha. Épica, não? Depois caímos na quinta área da Lua, que é a batalha de boss, e se liga nessa batalha. Tá, vou ser justo. Se você não visse isso e fosse enfrentar esse boss, sem saber de nada, tu ia tomar um pau dele. A verdadeira dificuldade dos chefes é descobrir como se derrota ele. Depois disso, fica fácil. Esse, por exemplo, foi uma meia hora tentando pra descobrir como derrotava. Vamos acelerar um pouco. Lua 2. Começa com uma fase de avião onde controla um avião que pode atirar, soltar mísseis e virar. Depois vem uma sessão de plataformas com esse mini-boss fodido. Então chega o Nushert, que é super genial. Ele tá em um avião acima de nós. E para derrotá-lo, temos que subir no avião dele e atirar nele. Mas ele fica indo pra cima de nós, então a gente tem que desviar dele. A Lua 3 é basicamente a fase da motinha do X4, só que ainda mais radical. Você controla um tipo de guepado robô, que quando você aperta o botão de pulo, ele vira uma espécie de passarinho. E quando você perde de novo, ele vira um escorpião que escala o teto. Pra que mais radical do que isso? E logo depois vem o boy, que... E é agora que o filho chora e a mãe não vê. Eu enfrentei tanto esse bicho, que já sei que o nome dele é Green. Quando você encontra ele, tem 4 possibilidades de transformações pra ele fazer. E dependendo da forma como você mata ele, tem a possibilidade de enfrentar mais uma forma. E não vai pensando que esse é fácil não. Esse é o único chefe sem estratégia. Apenas pegue a arma mais forte e atire nele e tente desviar. TENTE! Porque é a única coisa que você pode fazer. Ele é insano com seus ataques, ocupa a tela quase todos. E você precisa ficar em uns locais bem específicos pra ter chance. Depois de enfrentar uma ou duas formas dele, você vai pra escorridor na vertical. Onde novamente enfrentamos mais uma ou duas formas dele. Pô, aqui tem chapelão. A lua 4 é basicamente um tabuleiro cheio de bosses. Boa sorte pra enfrentar isso. É um horror enfrentar isso. Tem a lua 5 também, que você libera após passar pelas outras 4. Mas não vou dar spoilers disso também. Afinal, também não terminei o jogo. Antes do vídeo acabar, vai aí mais alguns pontos do jogo. Os personagens e inimigos tem uma pixel art muito bonita. E moderna até certo ponto. Mas esses cenários pecariam o requisito. Eles se mexem demais. O jogo usa demais o Mode 7. Que, pra quem não sabe, é uma tecnologia que permite girar sprites. Mas para isso eles são distorcidos. Esse é o ponto. O jogo usa tanta tecnologia que nem dá pra entender o que tá na tela. Junto isso com a poluição visual dos tiros, só piora a situação. As músicas do jogo também não são nada marcantes. Basicamente você esquece que tá ouvindo alguma música enquanto joga. Já vi muita gente comparar esse jogo com o Mega Man. Mas acho que isso é um desrespeito com ambos os jogos. Gangstar Super Heroes é único visualmente. E com a própria criatividade de gameplay e ambientação. Simplesmente, esse é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei. E vou jogar de novo. Com certeza vou baixar isso no meu celular pra jogar nos intervalos nas minhas aulas de colégio. Ou durante elas, o que for mais prático. Mas enfim, recomendo de se ocupar todo mundo que tá assistindo. Tanto faz se você joga no PC, no celular ou no Game Boy de verdade. Enfim pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, se inscreve no canal pra você não perder mais vídeos assim. Que eu vou trazer muitos mais assim. E comenta aí qual outro jogo eu devia jogar e analisar pra trazer vídeo. Eu espero que todos fiquem bem. Um forte abraço pra todos. Eu sou o PCFG e fui!